E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rabelo Games, tudo bem com vocês, all good? Pessoal, hoje é um vídeo extremamente importante, como vocês podem verificar aqui, vou pegar o terreno de 16 aqui, então vocês podem verificar que estou com 8 mil de resistência à infecção, então vocês podem verificar ali, a minha umidade, a minha imunidade está 8 mil, então isso quer dizer que eu consigo pegar terreno nos níveis 16 sem perder tropas, perfeito? Pessoal, uma das prioridades do Éden e do Doomsday é colocar todas as fábricas de processamento no nível 20, justamente porque a evolução das fábricas, as fábricas são os edifícios que vão te dar mais experiência de honra na evolução, então vocês têm que produzir material composto, então quando vocês tiverem uma resistência à infecção boa, já comecem a pegar material composto para evoluir as fábricas. Então, nos vídeos passados eu expliquei que vocês tinham que focar na produção de vírus, certo? Então, vocês podem ver na foto aí, que quando eu consegui pegar a imunidade de 8 mil, eu fui substituindo os meus terrenos de vírus por terrenos de material composto, perfeito? Então, conforme essas fotos, eu fui trocando terrenos de material composto por terrenos de vírus. Então, eu fui abandonando todos os meus terrenos de vírus, vocês podem verificar aqui, que nesse vídeo eu mostro para vocês aqui, abandonando os terrenos de 16 e começando a pegar terreno de material composto, certo? Então, nessas fotos aí que eu fui mudando, eu já troquei aqui praticamente tudo, material composto, vocês podem verificar aqui, está praticamente tudo material composto, a produção está muito alta, olha só, a produção está muito alta da conta, a gente está no ranking até top, ranking 41, perfeito? Então, agora a gente vai resetar a nossa build, certo? Então, eu estava com a build de produção de vírus, então vocês podem verificar aqui, eu estava com a build de produção de vírus e hoje a gente vai resetar para aumentar a nossa produção de material composto. Como eu não tenho mais terreno de vírus, eu já consegui toda a minha resistência à infecção, eu vou mudar a minha build e vou colocar um aumento da produção de material composto, porque do lado esquerdo é vírus, do lado direito é material composto, então a gente vai resetar a nossa build, beleza, pessoal? Então, esse vídeo especial aqui para reset build. Então, vamos lá, vamos resetar, eu vou utilizar o pacote, o reset proveniente do pacote mensal do DUNSDAY, que esse reset de graça aqui, quando você compra o pacote semanal do DUNSDAY, do investimento, então vamos lá, vamos resetar, perfeito? Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, eu estou no nível 111, é o aumento da produção de material composto, tá bom, pessoal? Então, vocês podem ver aqui que eu estou com mais ou menos 105 mil, 102 mil de cada um, né? Então, agora a gente vai colocar material composto, o aumento do processamento composto para ver quanto que a gente vai ficar, quanto que a gente vai aumentar a nossa produção. Então, o lado direito, perfeito? Vamos lá, lado direito aqui. Ótimo. Ótimo. Então, vamos ver quanto que foi a nossa produção. Olha só, aumentou mais ou menos 10 mil, então você aumentou mais ou menos ali o que realmente informa, né? Você teve um aumento ali de mais ou menos, aumento em 18% a produção, né? Cada um é 6, 3, 6, 18. 18% no aumento de produção de material composto, perfeito? Agora, então, full material composto, essa aqui é a bio de full material composto. Os pontos restantes, né? Eu vou continuar colocando imunidade porque eu não peguei o centro ainda. Então, vamos lá, o centro aqui no mapa. Faltam 7 dias, então faltam 7 dias para pegar o centro. Então, como ainda não pegamos o centro e eu preciso de ter resistência à infecção, 8 mil, né? Também eu preciso de ter resistência à infecção para pegar capitais e também para fazer briga de terreno, né? Então, como a gente está tendo muita guerra de terreno, eu preciso de manter a minha resistência à infecção para pegar terreno 16, né? Também eu tenho alguns terrenos para resetar, né? Então, por isso eu preciso de manter a minha resistência à infecção alta, perfeito? Então, vamos fazer assim, eu vou colocar resistência à infecção. Eu peguei terreno 16 muito rápido. Considerando aqui que no meu mapa a gente está tendo muitas batalhas contra as outras guildas, né? Para liberação do mapa, para chegar até o centro do mundo, né? Considerando que a gente está tendo muitas batalhas, é importante você ajudar essa guilda, né? Mantendo a resistência à infecção, pelo menos até pegar o centro do mundo. Perfeito, a gente tem muito ponto sobrando também, então está tranquilo. Então, sobrou 47 pontos, né? Vocês podem verificar aqui que as minhas fábricas não estão no nível elevado, elas estão no nível muito baixo, né? Então, eu ainda preciso de colocar a fábrica, certo? Aqui, ó. Eu estou com... Vocês estão vendo aqui que eu estava com... É um da conta, o outro do pacote semanal e três adicionais, que era de especialização. Então, eu vou ter que colocar a fábrica, porque dessa forma eu vou conseguir processar mais rápido. Então, eu preciso de processar mais rápido, porque a minha produção está muito alta. Pessoal, eu vou colocar duas fábricas adicionais aqui, porque a produção dos terrenos do Éden é muito elevada. Então, a produção é muito alta. Então, mesmo depois de colocar todas as fábricas no nível 20, provavelmente eu vou precisar de fábricas adicionais. Porque a produção é muito alta e eu vou precisar de processar mais rapidamente. Então, duas fábricas adicionais, pelo menos. No meu caso aqui, a gente está tendo muita guerra de terreno, tá? No Éden aqui, no mapa do Éden, a gente está tendo muita guerra de terreno. Então, tá vendo? A gente está atacando cidades, inimigos. Estamos invadindo aqui toda a outra facção aqui, tá vendo? A gente está na facção sul e eu estou invadindo a facção norte. Então, eu preciso de ter resistência para pegar os terrenos 16 dos inimigos. Então, eu preciso de manter a resistência e a infecção. Dependendo do caso, você não precisa, tá bom? Então, sobrou alguns pontos aqui. Caso vocês ainda tenham pontos, eu recomendo que vocês coloquem um aumento. Da quantidade de terras que vocês têm nas suas contas. Então, eu vou colocar aqui um aumento de terras. Perfeito? Então, eu vou aumentar a terra aqui. Pronto, sobrou quatro pontos. Os quatro pontos, depois eu coloco. Posso colocar em aumento de... Posso acelerar aqui a minha produção. Então, vou maximizar aqui o resto em produção. Então, eu estou com cinco fábricas aqui. Vamos colocar os materiais. Cara, vocês estão vendo aqui, né? A gente tem muito material que eu posso processar. Tá bom? Então, essa é a build que eu fiz, pessoal. A build de material composto. O importante é que vocês coloquem para a direita, do lado verde. Isso aqui é o mais importante. 18% no aumento do material composto. Por que material composto, pessoal? Eu já expliquei várias vezes aqui no canal. O mais importante é vocês evoluírem as fábricas por nível 20. Quando você evolui as fábricas por nível 20, vocês vão ganhar muita experiência. Eu vou trazer um vídeo para vocês também. Quando eu for evoluir as fábricas, né? Quando eu tiver muito material composto, eu vou fazer a evolução das fábricas. E você tem que ter uma build específica, né? Então, antes de evoluir as fábricas, eu vou ter que fazer um reset e vir para a esquerda. Porque aqui é onde eu ganho experiência evoluindo os edifícios. Quando você vai evoluir os edifícios, você tem que colocar para a esquerda, beleza? É importante destacar novamente que os edifícios que dão mais experiência de honra para você subir de nível mais rápido são as fábricas. Então, a evolução das fábricas é o que vai te dar mais experiência de honra, tanto no 2D quanto no ED. Então, priorizem colocar todas as fábricas no nível 20. Por isso que vocês têm que ter uma produção alta de material composto. Então, quando vocês tiverem resistência e infecção para pegar terrenos com nível elevado, terreno nível 15, 16 de material composto, então, peguem terrenos de material composto, aumentem a produção de material composto e, dessa forma, vocês vão ter os materiais compostos para evoluir as fábricas e ganhar muita experiência de honra. É isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Eu peço a você que assistiu o vídeo e deixe o like. É muito importante que vocês deixem o like para fortalecer o vídeo e o nosso canal. Obrigado pelo apoio. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. Vamos seguir em frente e até mais!